Eu quero saudar os irmãos que vão descer as águas com a paz do Senhor. Amém! Amém! Hoje estamos num culto solene, um culto especial, onde vai haver uma dezena ou mais de sepultamento. O que é isso? O homem velho será sepultado para nascer um novo homem. Em Atos dos Apóstolos, tem lá uma história que fala sobre o Eunuco. Ele estava a caminho, vindo de Jerusalém, e estava lendo a passagem de Isaías 53. Dutra, você crê que Jesus é filho de Deus? Sim. Você confessa ao Senhor Jesus Cristo que Ele é o único Salvador de sua vida? Sim. Então, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém! Eita maravilha! Vamos lá, cara. Amém, Jesus é o novo Salvador do mundo. Você crê que vai nascer agora um novo homem? Sim. Crê que Jesus é o Salvador? Sim. Adolescente na vimônia. Adolescente na vimônia. Adolescente na vimônia. Senhor, prega tudo. Adolescente na vimônia. Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para me dar vida e para me dar vida com essa confissão Juntos do Pai, do Filho e do Espírito Santo Aleluia! Alemahe! 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 Amém. Amém.